Em busca da classificação para os playoffs, o América Bulls recebe em Natal a equipe do Ferza Petroleiros de Mossoró no próximo domingo. O confronto entre as equipes norte-riograndenses é válido pela quinta rodada da primeira fase da Conferência Nordeste da Superliga Nacional. Na quarta posição, o Bulls vem de duas derrotas consecutivas e precisa se restabelecer na competição se quiser uma vaga na próxima fase. E para falar sobre esse jogo decisivo, nós estamos aqui com dois atletas do Bulls, o Matheus Albuquerque e o Rufino Costa. Espera aí, nós estamos com três atletas. Nós temos a companhia da nossa produção, que veio mostrando mais ou menos como os meninos se comportam. Eu estou achando maravilhoso isso, mas tudo bem. Esse é o equipamento que vocês costumam utilizar, né, Matheus Albuquerque? Ele faz parte da equipe de vocês, só por curiosidade, esse rapaz? E o rapaz não, mas o equipamento faz parte, sim. E ele é obrigatório, esse equipamento. É, toda a parte de segurança, né? Isso, que seria a proteção dos ombros, que é o shoulder pad, e o helmet, que é o capacete. Fundamental, porque é uma trombada legal, né, no futebol americano, vamos combinar. Agora, meninos, muito obrigada pela sua participação especial, você pode voltar no final da entrevista. E vamos falar dessa competição, Matheus, assim, é um jogo decisivo, né? Domingo, três horas da tarde, não é isso? Domingo, três horas da tarde, no estado de Pascoal de Lima, fica ali na cidade da Esperança. E o Petroleiros é um tradicional adversário da gente, o jogo sempre é muito duro. O time de Mossoró, aqui do Rio Grande do Norte. E vai ser um ótimo jogo pra quem, pessoal, vai aparecer lá, porque vocês, tenho certeza, vocês vão gostar. Vai ser um ótimo espetáculo, espero todo mundo lá. Agora, eu tô sabendo que o América Bulls tem uma segunda proposta, né? Transformar o time mesmo numa empresa, é isso, Rufinho? O que é isso? Vocês estão trabalhando bastante na divulgação do esporte, principalmente da marca, né, do Bulls? Isso, a gente tá trabalhando bastante a marca do América Bulls. E aí, a gente tá querendo mostrar pros nossos apoiadores que tem um retorno financeiro embutido nisso. É um esporte que cresce muito no Brasil, cresce muito no estado também. No estado, nós tínhamos três equipes, o América Bulls é a nossa principais. E a gente sempre tenta levar um pouquinho o nível. Hoje em dia, a gente trouxe dois jogadores de fora, que são Joe Small e Brian Gesser, que jogam na defesa e no ataque da gente, e eles já recebem salários. Mas os jogadores, eles pagam pra jogar ainda. Ainda é um esporte amador, mas a gente busca sempre uma evolução em relação a isso. E esse ano a gente deu um pontapé inicial bem mais produtivo nesse sentido. A ideia é que vocês tenham seus sócios torcedores que possam realmente fortalecer o time, a equipe, a empresa. Hoje a gente tem poucos sócios torcedores, mas a gente tá fazendo as campanhas pra poder elevar esse número. E o sócio torcedor não tem, não apenas vantagens nos jogos da gente, mas a gente tem apoiadores, nós temos parceiros que tem descontos em lojas, matérias esportivas, suplementos, entre outras academias também. Agora vocês já têm, então, empresas cadastradas, né, que apoiam. E pra quem tiver interesse, né, eu tenho uma empresa e eu quero fazer essa parceria com o Bulls, como é que faz? Bem, a gente tem sempre a nossa fanpage, tá sempre ativa no Facebook, tem todos os contatos também na fanpage. E graças a isso, toda essa divulgação, quem quiser entrar em contato, ou ser um apoiador, ou ser um parceiro nosso, a gente responde na mesma hora, tanto pelo contato pelo Facebook, pelo Instagram, por tudo. Agora falando um pouquinho desse jogo, ele é decisivo, né? Vocês hoje ocupam a quarta posição? Quarta posição, podemos subir pra terceira posição, dependendo de um combinado de resultados. E como você falou, a gente tá vindo de duas derrotas e precisamos muito da torcida pra impulsionar a gente a ganhar esse jogo. Como eu falei, é um jogo tradicional aqui, um adversário duro, e aí nós precisamos desse resultado pra poder nos classificarmos pra semifinal, né? As quartas finais, na verdade. É isso aí, então, passam aí o convite, as pessoas compram ingresso na hora, onde vai acontecer esse jogo? Todos os jogadores, eles vendem ingressos também. E quem quiser comprar na hora, também tem a bilheteria na hora. Vai ser no Estádio Pascoal de Lima, no domingo, esse domingo, às 15 horas. E como essas 15, sempre tem um entretenimento no meio também. Ah, é? Então quer dizer que é um espetáculo e uma boa opção para o seu domingo. Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, boa sorte no jogo, tá certo? Tragam a vitória, com certeza, a gente vai ficar torcendo, né?